Cocomelon Brilha, brilha, estrelinha Lá no céu, pequenininha Solidária se conduz Pelo céu com sua luz Brilha, brilha, estrelinha Lá no céu, pequenininha Brilha, brilha, estrelinha Lá no céu, pequenininha Solitária se conduz Pelo céu com sua luz Brilha, brilha, estrelinha Lá no céu, pequenininha Brilha, brilha, estrelinha Lá no céu, pequenininha Lá no céu, pequenininha Solitária se conduz Pelo céu com sua luz Brilha, brilha, estrelinha Lá no céu, pequenininha Brilha, brilha, estrelinha Lá no céu, pequenininha Solitária se conduz Pelo céu com sua voz Brilha, brilha, estrelinha Lá no céu, pequenininha Lava, lava pelo chão Mulhe mais com atenção Pois o chão vai te queimar Se os pés você encostar Lava, lava pelo chão Faça como na canção Ela é quente e não vai pisar Você vai ter que pular Você ouve borbulhar Você sente esquentar É vermelha e quente assim Porque o chão é lava assim Lava, lava pelo chão Lava, lava pelo chão Mure mais com atenção Pois o chão vai te queimar Se os pés você encostar Lava, lava pelo chão Lava, lava pelo chão Passa como na canção Ela é quente e não vai pisar Você vai ter que pular Lava, lava pelo chão Mulhe mais com atenção Pule mais com atenção Pois o chão vai te queimar Se os pés você encostar Lava, lava pelo chão Faça como na canção Ela é quente e não vai pisar Você vai ter que pular Lava, lava pelo chão Lava, lava pelo chão Mulhe mais com atenção Pois o chão vai te queimar Se os pés você encostar Você ouve borbulhar Você sente esquentar É vermelha e quente assim Porque o chão é lava assim Quente, quente, quente Uau! Cinco! Cinco bichinhos pulando na caminha Um caiu e bateu a cabecinha A mãe ligou pro médico que disse assim Alô? Nada de bichinhos pulando na caminha Quatro bichinhos pulando na caminha Um caiu e bateu a cabecinha A mãe ligou pro médico que disse assim Alô? Nada de bichinhos pulando na caminha Três bichinhos pulando na caminha Três bichinhos pulando na caminha Três bichinhos pulando na caminha Ah, 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 ah Um bichinho pulando na caninha Ele caiu e bateu a cabecinha Mãe ligou pro médico que disse assim Alô? Nada de bichinhos pulando na caninha Nenhum bichinho pulando na caninha Eles tiraram uma sonequinha O médico ligou pra mãe que disse assim Alô? Nenhum bichinho pulando na caninha Ei! Oh! Hahaha! Mas sua ajuda vou sempre ter E pra o que acontecer Sei que eu conto com você Eu vou dizer Obrigado por tudo o que faz por mim Sempre que eu precisar Eu sei com quem eu vou contar Tantas coisas pra fazer Com você vou aprender E pra o que acontecer Sei que eu conto com você Eu vou dizer Obrigado por tudo o que faz por mim Sempre que eu precisar Eu sei com quem eu vou contar Tantas coisas pra fazer Pra ajudar O amor a crescer Sempre que eu precisar Sei com quem eu vou contar Eu vou dizer Obrigado por tudo o que faz por mim Sempre que eu precisar Eu sei com quem eu vou contar Tantas coisas pra fazer Tantas coisas pra fazer Comer bem nos faz crescer Sempre que eu precisar Sei com quem eu vou contar Eu vou dizer Obrigado por tudo o que faz por mim Sempre que eu precisar Eu sei com quem eu vou contar 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 As rodas do ônibus vão girar Vão girar, vão girar As rodas do ônibus vão girar Por todo lugar As portas do ônibus vão abrir e fechar Abrir e fechar Abrir e fechar As portas do ônibus vão abrir e fechar Por todo lugar Os limpadores do ônibus vão pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Os limpadores do ônibus vão pra lá e pra cá Por todo lugar As setas do ônibus vão piscar e piscar Piscar e piscar Piscar e piscar As setas do ônibus vão piscar e piscar Por todo lugar A buzina do ônibus vai buzinar Buzinar Buzinar, buzinar A buzina do ônibus vai buzinar Por todo lugar O motor do ônibus faz vrum, vrum, vrum Vrum, vrum, vrum Vrum, vrum, vrum O motor do ônibus faz vrum, vrum, vrum Por todo lugar As pessoas no ônibus vão pra cima e pra baixo Pra cima e pra baixo Pra cima e pra baixo As pessoas no ônibus vão pra cima e pra baixo Por todo lugar Os bebês no ônibus fazem Vrum, 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 vrum Por todo lugar As mamães no ônibus fazem As mamães no ônibus fazem Por todo lugar Os papais no ônibus dizem Eu amo você Eu amo você Eu amo você Os papais no ônibus dizem Eu amo você Por todo lugar As rodas do ônibus vão girar Vão girar Vão girar As rodas do ônibus vão girar Por todo lugar E você, bruxa malvada Devolva meu sapatinho Agora No escuro não vá ter medo A lanterna vira brinquedo Use os dedos E o dedão Com sombras e imaginação Jogue a luz na sua mão Com sombras e imaginação Olha ali Um caramujo Que vai rastejar Olha ali Um coelhinho Que gosta de pular Olha ali Um danço com fome Frutinhas vai comer Olha ali Um hoxe peludo E ele quer comer Com os polegares E os outros dedos Temos um zoológico De sombras de dedos Olha ali Uma vaca feliz Que muge sem parar Olha ali Um lobo sincrito Pra luva vai urvar Olha ali Um elefante Se a tromba sobe e desce Olha ali Uma aranha assustadora Uma aranha? Ah não, tô fora No escuro não vá ter medo A lanterna Vira brinquedo Use os dedos E o dedão Com sombras e imaginação Jogue a luz na sua mão Com sombras e imaginação Se alguma pessoa precisar de um favor Tente ajudar Se alguém está em apuros E você notar O que é bom dizer Você diz Posso ajudar O que posso fazer Porque eu quero ajudar você Posso ajudar O que posso fazer Pra ajudar você Pra ajudar você Se alguma pessoa precisar de um favor Tente ajudar Se alguém está em apuros E você notar O que é bom dizer Você diz Posso ajudar O que posso fazer Porque eu quero ajudar você Posso ajudar O que posso fazer Pra ajudar você Se alguma pessoa precisar de um favor Se alguma pessoa precisar de um favor Tente ajudar Se alguém está em apuros E você notar E você notar O que é bom dizer Você diz Você diz Posso ajudar O que posso fazer Porque eu quero ajudar você Posso ajudar O que posso fazer Pra ajudar você Se alguma pessoa precisar Se alguma pessoa precisar de um favor Tente ajudar Se alguém está em apuros E você notar O que é bom dizer Você diz Posso ajudar O que posso fazer Porque eu quero ajudar você Posso ajudar O que posso fazer Pra ajudar você Porque eu vou ajudar você A nossa Che a mesma Che a mesma Che a mesma Che a mesma Cinco macacos pulando na caminha Um caiu e bateu a cabecinha A mãe ligou pro médico que disse assim Alô? Nada de macacos pulando na caminha Quatro! Quatro macacos pulando na caminha Um caiu e bateu a cabecinha A mãe ligou pro médico que disse assim Alô? Nada de macacos pulando na caminha Três! Três macacos pulando na caminha Um caiu e bateu a cabecinha A mãe ligou pro médico que disse assim Alô? Nada de macacos pulando na caminha Dois! Dois! Dois macacos pulando na caminha Um caiu e bateu a cabecinha A mãe ligou pro médico que disse assim Alô? Nada de macacos pulando na caminha Uh! 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 Um macacos pulando na caminha Ele caiu e bateu a cabecinha A mãe ligou pro médico que disse assim Alô? Nada de macacos pulando na caminha Nenhum macaco pulando na caminha Eles tiraram uma sonequinha O médico não ligou pra mãe que disse assim Alô? Nada de macacos pulando na caminha Se você tá com o soluço e ele teme não parar E você só quer parar de soluçar Prenda a respiração pro soluço não ficar Se você quiser parar de soluçar Prenda bem, prenda bem Se você quiser parar de soluçar Prenda bem, prenda bem Se você quiser parar de soluçar Se você tá com o soluço, foi veloz no seu almoço E você só quer parar de soluçar Beba logo um gole d'água pro soluço terminar Se você quiser parar de soluçar Beba já Beba já Beba já Beba já Se você quiser parar de soluçar Beba já Beba já Beba já Beba já Se você quiser parar de soluçar Se você tá com o soluço e não se sente muito bem E você só quer parar de soluçar 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 Só espere um pouquinho E ele vai passar sozinho Se você quiser parar de soluçar Esperar 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 Se você quiser parar de soluçar Esperar 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 Se você quiser parar de soluçar Se você quiser parar de soluçar Se você quiser parar de soluçar Não saber Já Será que é handset Meu gel� 대 faithful Cansam Se você quer comprar L vino O gel Temugu Encontrou Achou 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 Encontrou Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Achou Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Encontrou Achou! 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 Encontrou Cadê o bebê? Cadê o bebê? Cadê o bebê? Achou! Cadê o bebê? Cadê o bebê? Encontrou Vamos plantas, vamos lá Dá vontade De dançar Como mágica Vão nascer Adoro Ver o jardim Crescer Vamos pegar as nossas pás Mexendo Mexendo a terra Ao redor As raízes crescem bem melhor As sementes vão nascer E então vão crescer Vamos plantar as sementes Vão Vou fazer um buraquinho Semear e cobrir de levinho As sementes vão nascer E então vão crescer Agora Agora vamos matar a sede delas As sementes tomam chuco de maçã Plantas têm sede como nós Regue um pouco e é só As sementes vão nascer E então vão crescer Vamos plantas Vamos lá Dá vontade De dançar Como mágica Vão nascer Adoro ver O jardim Crescer Vocês sabiam que as plantas também comem? Assim como eu como o meu lanche? Plantas têm fome como nós E pra comer precisam do sol As sementes vão nascer E então vão crescer Mas quando as plantas vão aparecer? Tenha calma e vai ver Em breve vão aparecer As sementes vão nascer E então vão crescer Vamos plantas Vamos plantas Dá vontade De dançar Como mágica Vão nascer Adoro ver O jardim Crescer Nós Vamos passar o fio dental Sim, sim, sim Vou passar o fio dental Que bom Isso é bom pra você Sim, eu sei É bom pra mim É bom pra mim Veja 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 O ursinho quer também Um, dois, três Agora é sua vez Sim, sim, sim Agora eu terminei O fio dental O fio dental Eu já passei Coloque 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 A pasta na escova Sim, sim, sim Eu vou colocar A pasta Que Isso é bom pra você Sim, eu sei É bom pra mim É bom pra mim Veja 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 O elefante Quer também Um, dois, três Agora é sua vez Sim, sim, sim Agora eu terminei A pasta na escova Eu coloquei Coloquei Escove 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 os seus dentes Sim, sim, sim Eu vou escovar os dentes Que Bom Isso é bom pra você Sim, eu sei É bom pra mim Veja 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 O macaco Quer também Um, dois, três Agora é sua vez Sim, sim, sim Agora eu terminei Os meus dentes Eu escovei É É Hora de Enxaguar a boca Sim, sim, sim Eu vou enxaguar a boca Que Bom Isso é bom pra você Sim, eu sei É bom pra mim É Veja 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 Ursinho Quer também Um, dois, três Agora é sua vez Sim, sim, sim Agora eu terminei Minha boca Eu enxaguei Minha boca 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 Minha boca